Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos relacionados à gestão de pessoas ou dos nossos colaboradores dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, quais são os equipamentos de proteção individual mais utilizados e alguns procedimentos fundamentais para que a gente possa organizar e otimizar a qualidade do serviço desses colaboradores, que são o roteiro e a rotina. Então, antes de mais nada, é muito importante que a gente tenha em mente que aquele nosso funcionário, nosso colaborador, ele não é pura e simplesmente uma força de trabalho dentro da unidade, ele é uma peça-chave fundamental para garantir a qualidade de um serviço que deve ser bem executado e ele tem inúmeras faces que fazem com que ele seja uma matéria-prima de muita complexidade. Então, se a gente for observar essa representação gráfica aqui, eu tenho muitos aspectos que vão conferir características muito singulares a esse colaborador que eu tenho. Então, quanto à política de organização, a missão, a visão da empresa, assim como a ambiência, impactam e interferem nas percepções e na forma de ser e de atuar, né, de performar dentro de uma unidade, características inerentes à personalidade. Então, a gente vai ter dentro de um mesmo ambiente pessoas com perfil de liderança, muitas vezes, pessoas que têm um grau de apatia maior. Então, a gente vai ter uma série de características no mesmo ambiente, convivendo no mesmo ambiente que a gente vai ter que saber reconhecer, administrar. Isso está diretamente relacionado ao temperamento e ao grau de comprometimento e de motivação que ele tem no serviço, tá? Então, esse é um aspecto muito importante. Então, os recursos humanos, eles são a nossa principal ferramenta de trabalho dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. Principalmente, se a gente pensar que mesmo tendo equipamentos ultramodernos, mesmo que a gente consiga otimizar grande parte dos processos, maior parte das tarefas é manual, então, cerca de 70% das tarefas que vão ser desempenhadas dentro de uma unidade vão estar diretamente relacionadas a como esse meu colaborador vai performar, né? Então, desde o picar um legumes até o manusear um equipamento, como a gente já falou, tá bom? Então, a gente precisa sistematicamente, continuamente, trabalhar com esses colaboradores no sentido de motivá-los, de fazê-los entender que é preciso uma formação, uma capacitação profissional, para quem sabe ter um plano de carreira, isso vai depender muito da política da empresa, da condição da empresa e do cenário em que ela se encontra, né? E que eles precisam, acima de tudo, ter muito comprometimento no desempenho das tarefas. Então, de uma certa forma, nós, enquanto gestores, enquanto administradores desse espaço, dessa unidade, a gente precisa ter duas características básicas. A gente precisa ter muito, muito bom senso, muito tato, né? Muito cuidado, a gente precisa saber reconhecer as nuances ali dos diferentes cenários que podem se apresentar. E a gente precisa ter o conhecimento das técnicas de dimensionamento, recrutamento, seleção, treinamento e avaliação de desempenho do meu funcionário, para que a gente possa corrigir algo quando houver necessidade, para que a gente possa orientar corretamente os nossos funcionários e para que a gente tenha uma unidade que desempenhe adequadamente o seu papel. Então, aqui a gente tem algumas características que são bastante importantes para um empreendedor, né? Algumas dessas a gente já falou, mas precisam ser visionários, precisam ter uma capacidade de avaliar, muitas vezes, rapidamente o cenário e tomar decisões, né? Precisam saber buscar boas oportunidades, precisam ter uma característica de liderança, precisam saber planejar e organizar, ter conhecimento técnico, né? Sobre o assunto a ser tratado, sobre o plano de negócio da empresa em que atua. Então, a gente precisa de todas essas características minimamente. Quando a gente fala especificamente de recrutamento de uma dessas áreas em que o administrador, o gestor precisa ter contato, né? E é algo diretamente ligado a recurso humano, a gente sabe que o processo de recrutamento, ele pode caminhar de duas formas. Ele pode acontecer, né? Um recrutamento interno e um recrutamento externo. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho quais são as características, os prós e os contras de cada um desses tipos de recrutamento, tá? Mas é extremamente importante que todos os funcionários sejam informados quando existe um recrutamento, qual é a atividade a ser recrutada, para que a gente possa encantar e atrair um número suficiente de candidatos para que as melhores escolhas sejam feitas. Então, eu preciso ter uma forma e um instrumento de divulgação bastante efetivos. Se a gente estiver falando de um serviço público, a característica da vaga, os prazos e demais informações são publicadas em diário oficial. Se a gente estiver falando de serviço particular, sites especializados, escolas, aplicativos e outras fontes de divulgação. Então, no anúncio, a gente precisa ter algumas informações básicas para que o interessado, o candidato, consiga se situar dentro da vaga em questão, né? E isso, de certa forma, já vai funcionar até como um filtro para a gente já receber, de fato, um funcionário que se encaixe, um candidato, perdão, que se encaixe nos pré-requisitos. Então, a gente precisa ter o título do cargo, o resumo das atribuições, né? Das atividades que essa pessoa vai desempenhar. A gente tem algumas literaturas que dizem até que é importante que seja citado nesse momento se a pessoa tem, por exemplo, claustrofobia, algum problema em permanecer em locais que tenham um ruído relativamente importante. Então, a gente contextualiza um pouquinho o cenário da UAM, né? Para que essa pessoa se imagine nesse ambiente e veja se é ou não um candidato adequado. A responsabilidade, o nível hierárquico que esse cargo ocupa, né? Muitas vezes é importante que a gente coloque os requisitos físicos. Então, se, por exemplo, se eu estiver falando de um funcionário de açougue, ele precisa ser do gênero masculino, né? Ele precisa ter um porte físico relativamente forte, atlético, para que ele consiga desempenhar as funções, né? Vai ter que levantar peso. Alguns requisitos relacionados à capacidade intelectual, de cognição, de interpretação de informações. condições de trabalho, então, o horário, o local, quais são os turnos, né? Qual é a carga horária, o número de folgas, o tipo de cliente que vai atender, salário, benefícios e outras vantagens que possam estar aí inseridas nesse cargo, o local, o período de inscrição e a quem ele deve se reportar para fazer essa inscrição. A partir daí, nós temos vários testes e várias formas de direcionar o processo de recrutamento. Antes de entrar especificamente nesses exemplos, então, vale a pena reforçarmos que quando a gente pensa em recrutar um funcionário, muitas vezes a primeira escolha é que a gente faça um recrutamento interno. Então, a gente faz uma divulgação da vaga dentro da empresa. Isso, muitas vezes, tem características bastante positivas, porque você agiliza o processo, ele é mais barato, porque você não precisa investir em ferramentas de divulgação dessa vaga, e você já conhece os funcionários, você já conhece as aptidões, você já conhece as características. Então, isso é extremamente positivo. O aspecto negativo é que, muitas vezes, pode gerar um ambiente de desconforto entre aqueles funcionários que participaram do processo e não foram contemplados. Então, exige muito cuidado na condução do processo e um nível de maturidade relativamente importante. Um outro aspecto que fica aberto aí, que pode, muitas vezes, ser encarado como negativo, é que esse indivíduo, esse funcionário, ele já está exposto, já conhece o ambiente de trabalho, muitas vezes já traz vícios e está condicionado a um determinado padrão de trabalho, de comportamento pré-estabelecido, que vai ser difícil você moldar. O que não acontece quando você faz um recrutamento aberto, um recrutamento externo. Então, você vai precisar de mais investimento para o processo, você vai precisar de mais tempo disponível, o processo é mais lento, é mais burocrático, mas, muitas vezes, você consegue pegar um candidato do zero, que não esteja viciado em nenhum ambiente da empresa, que esteja muito motivado e que também pode ser interessante. Então, isso vai depender bastante, tá bom? Então, aqui a gente tem, por exemplo, algumas técnicas para seleção que vão estar diretamente alinhadas com o tipo de cargo que está sendo solicitado. Então, prova de conhecimento geral específico, entrevista, teste de aptidão e psicológico, algumas outras informações mais técnicas. Então, nesse caso, por exemplo, o meu teste vai estar muito direcionado à capacidade intelectual, ao nível de conhecimento, de pronúncia e de habilidade do meu funcionário. Nesse outro exemplo, então, a gente pode fazer uma entrevista e aí eu quero avaliar a capacidade de socialização desse funcionário. Muitas vezes, a gente pode colocá-lo em contato com outros candidatos para ver o seu poder de socialização, de interação com os demais. Podemos, muitas vezes, de uma forma mais informal, de uma maneira mais informal, extrair o nível de conhecimento científico e técnico e a aparência. Ou seja, a gente tem várias formas para conduzir um processo seletivo. Então, cada vez mais, as empresas buscam tirar o gesso desse processo, deixar ele o mais fluido, o mais agradável e o mais leve possível, para que esse funcionário possa performar da melhor forma possível. Uma vez que eu consiga, então, escolher esse funcionário, esse novo membro da equipe, ele precisa ser treinado. Então, um indivíduo bem treinado, ele consegue aumentar e desempenhar muito melhor as suas competências, sejam aquelas competências inatas, ele tem, ou competências que ele pode adquirir com a equipe e com as informações que foram passadas, né? No treinamento, muitas vezes, a gente pode fazer uma quebra de gelo, que vai ser bem interessante na acolhida desse funcionário, né? Para que ele possa melhorar o seu desempenho e se sentir mais à vontade, tá bom? Então, o Hambling, ele faz uma sugestão aí de que a avaliação de quão efetivo foi o treinamento pode acontecer em cinco esferas ou em cinco níveis, tá? Então, para eu poder medir a eficiência com que esse meu funcionário, ele foi treinado, a gente pode avaliar aspectos relacionados à reação que vai desse treinando, né? Que, então, consiste em avaliar a atitude, as opiniões que eles vão comentar especificamente, né? A gente pode usar ferramentas para avaliar o nível de apreensão da informação. Então, aplico um instrumento, um questionário, um teste antes e depois para verificar o quanto um determinado treinamento impactou nas informações que foram aprendidas por esse candidato agora já funcionário, né? O comportamento no cargo. Então, a gente pode avaliar tanto o momento antes quanto depois, como ele se comporta, quanto ele se molda, né? A esse cargo. A organização e o valor final. Então, o valor final é quando a gente faz aquela relação de custo-benefício. Então, o quanto eu investi, e aí vale a pena a gente dizer que esse investimento, ele não é só financeiro, mas o quanto eu investi em tempo, né? O quanto eu investi em outros recursos e o quanto, de fato, esse treinamento me devolveu, tá? Tanto na performance desse funcionário, como em todos os outros critérios que foram mencionados lá acima. Então, é sempre muito importante que a gente consiga ter uma régua para medir o quão eficiente está sendo o meu sistema de treinamento desses funcionários, né? Lembrando que é um processo dinâmico e que nada me impede de fazer ajustes aí no meio do caminho, ou então, para uma nova etapa, para novos funcionários que poderão vir. Então, dentro desse processo todo, onde entra o nutricionista, né? Nessa lógica de recurso humano. Então, a gente tem algumas técnicas ou algumas esferas especificamente onde o nutricionista vai atuar diretamente sobre os candidatos ou sobre as pessoas. Então, o recrutamento, a entrevista, a verificação das características para selecionar. Na integração é extremamente importante. Muitas vezes a gente faz algumas provas práticas para verificar as habilidades do funcionário, principalmente em UAM. no treinamento em si, automaticamente na avaliação de desempenho, né? E no processo de identificação de potencialidade, plano de promoções, para ver se ele está atingindo os resultados que foram propostos. O nutricionista, ele vai agir de forma indireta na análise e descrição de cargos. Então, ele dá as ideias gerais, mas existe todo um trabalho também dentro de outras esferas dessa empresa, né? Avaliação e classificação de cargos perante a empresa como um todo. Condições e padrão de higiene e segurança do estabelecimento em si. Então, aqui a gente não está falando de EPI, a gente não está falando de cuidados exclusivamente voltados à cozinha, mas sim a empresa como um todo e assessoria ao setor de RH. Então, o nutricionista, ele está fazendo uma interface, mas ele não atua de forma tão direta. Então, um daqueles itens que foi comentado, né? E que está dentro de um processo de motivação, de cuidado e de garantir um ambiente satisfatório para que esse funcionário possa performar da melhor forma possível, inclusive me trazendo indicadores positivos, é o uso de equipamento de proteção individual, né? Então, esse processo de reflexão e de cuidado acerca da promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável para o meu colaborador começou a ser discutido lá na década de 70, com a portaria 3.214, em junho de 78, onde o Ministério do Trabalho e do Emprego, ao publicar essa portaria, criou aí as NRs, uma norma regulamentadora, que referia alguns aspectos relacionados à segurança e medicina do trabalho. A partir daí, essas normativas foram sofrendo processos de atualização, de melhoria, e a gente tem aí a NR6 e a NR17, que trabalham muito a questão de ergonomia e de utilização de equipamentos de proteção individual, promovendo dessa forma uma redução, de fato, a riscos do trabalho. Então, quando a gente fala em riscos, quais são esses riscos aos quais os meus funcionários podem estar expostos? A gente tem aqueles riscos que são chamados de riscos físicos, e que se a gente for observar aí, tem uma chance muito grande do meu funcionário ter contato com esse risco, então, o calor dos fornos, das caldeiras, a alteração climática resultante da temperatura do meio ambiente das câmaras frigoríficas, o fator umidade, o fator decibéis, eletricidade, a manipulação de utensílios perfuro-cortantes, então, esses são riscos físicos, né? E que os meus funcionários, eles estão muito expostos. Depois, a gente tem os riscos químicos, que é a exposição a produtos tóxicos, inflamáveis, irritantes, em menor proporção. E a gente tem aqueles riscos ergonômicos, que também incidem de forma bem importante quando o layout da sua unidade não é feito de forma adequada, né? Então, relacionados à ergonomia NR17, que está relacionado tanto à altura e dimensionamento e organização de bancadas, de equipamentos, quanto também às cargas que são transportadas e o peso que é carregado por parte desse funcionário, tá bom? Então, é extremamente importante que a gente leve em consideração isso, que a gente leve em consideração quais são os equipamentos de proteção individual que a gente deve promover e conscientizar esse funcionário a utilizar. E como nós dissemos já em sala de aula, gente, esse funcionário, ele precisa ser sistematicamente avisado e advertido à necessidade de utilização desses equipamentos. E usando essa mesma linha de raciocínio, ele precisa ser treinado, porque não basta só ele ser conscientizado do quão importante é, ele precisa saber usar esses equipamentos da melhor forma possível. Então, isso também envolve um treinamento no desenvolvimento desses equipamentos, né? Na utilização, perdão, desses equipamentos, tá? Então, aqui a gente tem a descrição de alguns dos principais EPIs que são utilizados em serviços de alimentação. Então, a gente tem lá o avental térmico, as botas de segurança, as máscaras, tocas de proteção, luva em malha de aço e o mangote, que a gente viu bastante aí dentro da apresentação desses trabalhos que vocês fizeram, luvas nitrílicas, né? Que são bem resistentes a produtos químicos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na fase de higienização, o contato com produtos químicos, né? Que muitas vezes podem ser abrasivos à pele. Então, é extremamente importante que o funcionário que desempenha essas funções use esse tipo de equipamento, né? Uma outra característica que está diretamente relacionada também à segurança de trabalho é a jornada de trabalho que esse funcionário vai fazer. A gente já conversou em alguns momentos, né? Que ajustar a sua jornada de trabalho, promover um ambiente mais seguro, gera melhor produtividade e melhora de alguns outros indicadores específicos, tá? Então, a gente tem aí uma série de sistemas em que as UANs normalmente trabalham, então, oito horas por dia, de segunda a sexta e quatro horas aos sábados. Nesse sistema tem folga aos domingos e normalmente eu não preciso de nenhum substituto, né? Porque a reorganização dos meus funcionários em si já atende a minha demanda. Já isso não acontece, eu preciso de substitutos quando eu continuo utilizando oito horas dia, mas eu quero ter um pouco mais de flexibilidade. Então, eu posso assumir o mesmo sistema de contratação, né? Então, oito horas de segunda a sexta, quatro horas aos sábados, folgando aos domingos, mas muitas vezes eu quero premiar meu funcionário com folgas adicionais, né? Então, eu posso ter aí na manga um ou dois substitutos. Por que isso pode ser variável, gente? Depende do quanto você pode investir, né? Porque a gente já comentou nas nossas aulas que muitas vezes o investimento em recurso humano é bastante pesado, né? Financeiramente falando. A gente pode também trabalhar com uma carga horária, né? Semanal distribuída de forma qualitária, seis dias úteis com a mesma carga horária, e aí o meu sistema de folga vai ser diferente. E quando eu trabalho em regime de 12 por 36, eu vou ter praticamente a necessidade de ter o dobro de funcionários, né? Para que a gente possa aí lançar mão dessa carga horária de trabalho, onde o funcionário trabalha em um dia e folga no dia subsequente, tá bom? Então, eu tenho que ter praticamente aí o dobro do meu número de funcionários. E isso, obviamente, é bastante caro do ponto de vista financeiro. O nutricionista, ele também é parte integrante desse sistema, né? E a gente tem uma resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, lá de 2005, que é a 380, que fala de acordo com o número de refeições, né? E o tipo e o número de grandes refeições que a gente tem, qual é o número necessário de nutricionistas e a carga horária semanal que ela precisa ter, né? Então, por exemplo, um serviço que forneça uma única grande refeição, por exemplo, o almoço ou o jantar, em média, 600 refeições. Então, eu vou ter aí a necessidade de ter um nutricionista que trabalhe 40 horas semanais, tá bom? Então, é importante que a gente também respeite essas características, porque o meu nutricionista também precisa ter uma boa capacidade de atuação e de performance. para que essa unidade funcione adequadamente, lá no sistema de seleção, né? No processo de recrutamento, a gente falou que é muito importante que esse candidato, ele tenha contato com descrição de cargo e função, né? Então, essa informação, ela é retomada e ela é reforçada de maneira diária e cotidiana o meu funcionário. E esse documento, ele precisa estar muito claro e muito acessível para esse funcionário, tá? Então, a gente precisa, novamente, estar reforçando, ter a presença dos requisitos necessários para esse funcionário desenvolver as atividades propostas. E aí, a gente coloca a questão de habilidade e integridade mental. É muito importante que a gente oriente sistematicamente esses funcionários com relação à condição e risco de trabalho para que eles saibam identificar situações de atenção e saibam lidar com essas situações. O grau de responsabilidade da sua função para que ele se sinta parte de um sistema e para que ele desempenhe a sua função de forma responsável. E aqui, mais do que nunca, eu preciso ter a rotina de trabalho. Então, a ciência com relação à sua rotina de trabalho é uma premissa fundamental para que a gente não tenha duas pessoas desempenhando a mesma função, para que a gente não tenha trabalhos ou tarefas que deixem de ser executados, né? Enfim, para que tudo corra da melhor forma possível. Então, aqui ao lado, a gente tem um quadro que mostra rotina e um outro quadro que mostra roteiro. E o meu funcionário, ele tem que ter acesso a esses dois documentos. Então, a rotina faz parte da organização da unidade como um todo, tá? O que que ele diz? Ele diz, desde o início do serviço até o final do serviço, todas as ações que devem ser executadas, quem é o funcionário, colaborador ou agente responsável por essa ação e quais são os procedimentos. Então, por exemplo, quando eu abro o serviço, eu sei que o número de ação 1 quem vai fazer é a cozinheira, que vai consultar o cardápio do dia. Subsequentemente, eu tenho quem? Atividade 2, que ainda é da cozinheira, né? Verificar os gêneros e separar os gêneros que devem ser utilizados para o preparo do cardápio. E assim sucessivamente. Então, isso dá uma ideia de ordem e dá uma ideia para os meus funcionários também de colaboração, aonde eles percebem que o desempenho de um está diretamente atrelado ao desempenho e execução das tarefas do outro, tá? Então, ele fica de forma muito clara aqui a ideia de que o trabalho, ele constitui um trabalho feito em equipe, né? Onde a gente tem uma relação de interdependência. já o roteiro é a determinação da ação que cada funcionário tem que executar, tá? Então, suponhamos ali que eu seja a cozinheira. Então, eu tenho aqui a descrição, o roteirinho de todas as minhas atividades. Então, é como se a gente pegasse a rotina e detalhasse a rotina para cada um dos agentes, né? De forma mais específica. Então, esses documentos, né? Eles são fundamentais para que o meu serviço ele aconteça de forma fluida, de forma consistente, operacional, de forma segura e gerando bons frutos e bons resultados. Então, era isso, pessoal. Espero que tenha sido clara. gostaria que vocês identificassem aí as suas dúvidas para que a gente pudesse então conversar. Obrigada.